Diversas autoridades políticas, entre elas o senador Antônio Anastasia, participaram em Tiradentes do Interleges, um programa executado pelo Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal e que tem por objetivo fortalecer o poder legislativo brasileiro. O senador e ex-governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, abriu as palestras do evento, trazendo discussões e informações acerca do Pacto Federativo. O pacto é formado por 17 senadores, dentre eles Anastasia, e propõe melhorias na Federação Brasileira. E agora trazendo um projeto muito interessante do Senado Federal, que é do Interleges, para a qualificação dos vereadores, do corpo técnico das câmaras municipais, com o objetivo de dar mais transparência e ao mesmo tempo aprimorar o processo legislativo. É um trabalho que o Senado faz, gratuito para o Brasil como um todo. Nós já fizemos em Minas e Unaí, estamos agora em Tiradentes, iremos depois ao Beraba e a outras regiões de Minas. Eu acho que no meu mandato como senador, tenho me empenhado muito nesse sentido. E aproveito a convite do Interleges, participando do evento e tratando do tema da Federação, que é um tema hoje muito discutido no Brasil. Inclusive, o Senado criou uma comissão especial do Pacto Federativo, na qual eu faço parte, com o objetivo de dar mais autonomia, mais recursos e mais condições para que estados e municípios funcionem melhor. Durante sua palestra, Anastasia ressaltou a importância de uma PEC, na qual ele é relator e que tem o objetivo de devolver competências para as assembleias estaduais, que hoje possuem menos poderes que as câmaras municipais. Essa PEC, então, devolve, deputado, competências a estados, especialmente em matéria processual, porque é inimaginável. Nós consideramos que a realidade de Minas Gerais é a mesma do Acre, que a do Amazonas é a mesma do Rio Grande do Sul, ou que dos municípios. A realidade aqui de Tiradentes não é a mesma de Almenara. E a de Tiradentes não é a mesma de São João do Rei. Tiradentes tem 7.500 habitantes. São João deve passar de 80 mil, 80 mil habitantes. Fiz uma PEC para isso, criando uma figura que eu chavei de simples municipal. Não é possível que os municípios de menos de 20 mil habitantes tenham as mesmas obrigações do que os municípios grandes que têm estrutura. A importância da descentralização do poder, principal pressuposto da federação, onde estados e municípios ganham mais independência frente ao governo federal, também foi discutida. Se o problema existe, ele deve ser resolvido aonde ele ocorre, ou seja, no local, porque aí ele será resolvido de maneira mais rápida e certamente mais barata do que aguardarmos sempre Brasília para resolver os problemas mais longos. Então o Pacto Federativo significa descentralização, agilidade, eficiência e, sobretudo, respeito ao cidadão. Durante o evento, houve a criação da Escola do Legislativo de Tiradentes. E hoje Tiradentes se insere nesse contexto de criar sua Escola do Legislativo com essa finalidade, de capacitar os seus servidores, não só da Câmara Municipal de Tiradentes, mas principalmente a Escola do Legislativo, que nós a chamamos de Escola de Cidadania, que é uma escola que também é voltada para a sociedade, para os cidadãos, para os estudantes, para os professores, para os líderes comunitários. Sabemos todos nós de que todos, todos nós brasileiros merecemos e devemos ter os nossos direitos sempre reconhecidos. E a Escola do Legislativo é a forma de se preparar melhor os nossos parlamentares, dar uma transparência melhor a todos os atos públicos. A questão da transparência no poder público também foi alvo de discussões no evento, que contou com a participação de vereadores são-joanenses. Há uma luta para que a transparência seja uma coisa que aconteça nas câmaras municipais, estaduais, nos governos do setor público como um todo. Nós já temos a lei de transparência, inclusive na Prefeitura de São João del Rey, mas ela precisa ir acontecendo de fato, facilitando, ter instrumentos que facilitem com que as pessoas estejam acesso aos processos públicos, aquilo que acontece no poder público. Não basta ter a lei. Se tivermos a lei, mas não tiver o instrumento para que a lei aconteça, a lei é uma lei morta, então ela não significa nada. Preparo do político, preparo do vereador para que possa estar fiscalizando o poder executivo, trabalhando para o poder, para o povo em geral. Isso que nós devemos fazer é fiscalizar o dinheiro que é público.